Olá, eu sou a Ana Cláudia, repórter do Jornal Cruzeiro e do Sul. Estamos recebendo hoje, que está em visita aqui na cidade, Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, participou do governo do Jair Bolsonaro e agora pré-candidato à presidência da República. Sérgio Moro, um prazer receber você aqui com a gente. E para não repetir o que o senhor já falou na imprensa, ainda vai ser entrevistado por outros veículos de comunicação, a gente queria falar um assunto aí que está no momento, essa questão principalmente aqui no estado de São Paulo, o deputado estadual, mamãe Faleia, Arthur Duval, que fez aqueles comentários que a imprensa chamou de sexistas em relação às mulheres na Ucrânia, que infelizmente está passando por essa guerra e sendo atacado pela Rússia. Na opinião do senhor, a fala dele realmente foi infeliz? O que o senhor pensa a respeito? Ana, primeiro, só muito obrigado aqui pelo convite, um prazer estar aqui em Sorocaba e falando aqui pelo Jornal Cruzeiro do Sul. A fala foi absolutamente inaceitável. Ele deu aquela declaração, quando eu tive conhecimento dos áudios, nós prontamente, eu prontamente, me manifestei. Ele tem uma nota de repúdio, disse, olha, essa declaração é inaceitável, eu não aceito violência moral contra a mulher, e claro, violência física menos ainda, mas a violência moral é inaceitável, porque isso, no fundo, você quer diminuir o papel da mulher na sociedade. A gente repudiou de pronta a fala e disse que ele não tem mais posição, não tinha condições de caminhar conosco. A gente não sabia desse tipo de pensamento dele, ou dessa declaração. Então, a gente prontamente se afastou dele. Agora, eu acho que a grande lição aqui, Ana, é nós extrairmos o que a gente tem que aprender com isso. Os homens têm que se posicionar claramente em relação a esse tipo de comportamento. Chega de ouvir esse tipo de declaração em privado, em público, nos vestiários, dar uma risadinha ou ficar em silêncio. Quando você ouve isso, as mulheres podem se defender, sim, mas elas precisam que os homens também se posicionem e digam que isso é inaceitável. Eu tenho uma filha, a filha tem 21 anos, eu quero que minha filha cresça no mundo, que ofereça cada vez mais oportunidades para as mulheres. Eu não quero que a minha filha cresça no mundo ouvindo esse tipo de coisa. Tá certo. E, Sérgio Moro, você ficou conhecido no Brasil inteiro e até no exterior pela Operação Lava Jato, né? Teve também aquela questão do Banestado, no estado do Paraná, anteriormente. Agora, a gente gostaria de saber, o senhor ficou decepcionado com o rumo e o fim da Operação Lava Jato, as anulações das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que agora também pré-candidato. O que o senhor pensa a respeito e já em gatilhando? O senhor, em algum momento, se arrependeu de ter largado a sua carreira como juiz? Eu tenho um grande orgulho da Operação Lava Jato. Foi um momento em que a gente eliminou aquele privilégio de roubar e não ser punido no Brasil. A gente viu governador do estado, presidente da Câmara, presidente da República, dono da maior empreiteira do Brasil, sendo julgado por crimes de corrupção e sendo punidos. Algo que a gente jamais imaginou que ia acontecer no Brasil. Agora, a gente está vendo os revéses. Eles nos entristecem como brasileiros, porque a gente sabe que a justiça não está sendo feita. A verdade, ela está sendo desfeita. A gente está voltando àquele tempo que, se você é rico, se você é poderoso, você está acima da lei. Não é esse o país que eu acredito. E não é esse o Brasil que a gente quer. Nós todos. A gente quer chegar em casa e poder olhar no olho do nosso filho e dizer que roubar é errado. Que se você roubar, vai ter consequência. É esse o Brasil que a gente quer construir. Agora, eu não vou ficar, Ana, me lamentando nos cantos. O que a gente vai fazer a respeito? No nosso projeto, além das propostas, para a gente retomar o crescimento econômico, o emprego e controlar a inflação, a gente tem as propostas do pacote ético. Fim do furo privilegiado para todo mundo, inclusive presidente da República. A volta da execução em segunda instância. Vamos pensar aqui como é que a gente protege a Polícia Federal para que os policiais possam fazer investigação sem sofrer retaliação, sem ser substituídos, como tem ocorrido nesse atual governo. Vamos por um mandato fixo de quatro anos para o diretor da Polícia Federal. A gente precisa virar esse jogo. Eu sou o único pré-candidato que está falando sobre isso. Que é uma vergonha que os demais entendam que a gente possa simplesmente abandonar o combate à corrupção no Brasil. Tá certo. E na sua saída do governo federal, o senhor se arrepende em algum momento de ter aceitado esse cargo de ministro da Justiça? Ou foi só uma questão mais que você se decepcionou com o presidente Jair Bolsonaro, na questão lá do delegado, né, de nomeações para a Polícia Federal? A gente não pode avaliar o que aconteceu em 2018, quando eu aceitei o convite, com os olhos atuais, em 2022. Esse é um governo de Bolsonaro, e aqui eu não coloco por uma questão pessoal, mas é um governo que decepcionou todo mundo. Cadê o crescimento econômico? Cadê as privatizações? Cadê as reformas que são necessárias para o Brasil voltar a crescer? Cadê o Brasil sendo respeitado na comunidade internacional como um player relevante? Cadê os acordos comerciais que o Brasil precisa para poder fomentar o seu comércio? Cadê o combate à corrupção? Acabou. Eu duvido que você lembre, Ana, o nome de uma pessoa que tenha sido presa por corrupção no ano passado. Não tem. Ninguém. Tem o bagrinha lá, tubarão, gente importante. Não tem ninguém. Muito diferente do que foi na época do Lava Jato. Então eu aceitei em 2018, que eu queria transformar, ajudar a transformar o Brasil. E saí exatamente pelo mesmo motivo. Eu não posso ficar num governo que enganou os brasileiros, que disse que ia fazer uma coisa e eu não fez. E que quando eu tive que escolher entre sair do governo e ser fiel àquilo que eu acredito e a confiança que a população brasileira depositou em mim, ou ficar sendo babá do presidente e dos filhos dele, eu prefiro sair. Ministro da Justiça não é para ficar protegendo o presidente da República de investigação, nem para ficar protegendo a família do presidente de investigação. Tem que ter... Ninguém está acima da lei. Isso foi a história da Lava Jato. E se eu ficasse no governo, eu estava jogando fora essa história. Por isso que eu saí. Só para finalizar, Moura, eu queria que você falasse uma das críticas, inclusive que na campanha anterior o presidente Jair Bolsonaro sofreu, foi que ele não tinha experiência em cargos executivos, mas só no parlamento, como deputado. E o senhor também, a sua única experiência na política, por enquanto, foi como ministro da Justiça. O senhor acredita que está efetivamente preparado para essa pré-candidatura? E como que o senhor vai fazer o seu plano de governo, essa questão da experiência em cargos executivos, como que o senhor vai encarar tudo isso? Ana, a gente fez no Brasil o que ninguém fez antes. Combatemos a corrupção. Diziam que era impossível. A gente fez na Lava Jato. No Ministério da Justiça, diziam que era impossível reduzir a criminalidade. Assassinatos caíram 22% em 2019, em comparação a 2018. A gente foi enfrentar o PCC. Diziam que era impossível combater o PCC, enfrentar o PCC. A gente pegou aquelas lideranças que estavam aqui em São Paulo, mandando nos crimes, mandando praticar crimes de dentro da cadeia, a gente mandou para presídios federais, sem fuga, sem celular, sem contato com o mundo externo, sem gravação. Então, assim, tudo que eu fiz, tudo que eu mexi, a gente conseguiu fazer. E a mesma coisa que a gente vai fazer em relação à educação, em relação à saúde, em relação ao emprego. Aqui você tem uma pessoa que não foge dos desafios. E, claro, a gente tem uma equipe. Eu tenho um economista, Afonso Pastore, trabalhando sobre um problema de economia. Ele é um dos maiores economistas do Brasil. Eu tenho o Denizar Viana, médico lá no Rio de Janeiro, professor titular da universidade, secretário de Pesquisa e Tecnologia do Ministério da Saúde, na época do Mandetta e do TAIC. Eu tenho uma pessoa para a educação. Eu tenho uma pessoa para a cultura. Eu tenho uma pessoa para a reforma da justiça. Então, posso te assegurar que a gente vai ter um projeto da melhor qualidade. E o que é mais importante? A gente vai ter gente disposta a encarar os desafios para verdadeiramente mudar o Brasil. Tá certo. Então, Sérgio Moro, gostaria muito de agradecer a sua entrevista aqui com a gente, a sua visita aqui pela cidade. Muito obrigada, então, às suas considerações finais. Eu quero só mandar um abraço aqui para o pessoal de Sorocaba. É um grande prazer estar aqui. Confesso que é a minha primeira vez na cidade. Mas, no fundo, o interior de São Paulo é muito parecido com o interior do norte do Paraná, onde eu nasci. Eu sou de Maringá e teve até a colonização paulista. A gente até torce para os times aqui de São Paulo, viu? Ah, é? Ah, que legal. Tá bom. Então, muito obrigada, Sérgio Moro. Até mais. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais. Tchau, tchau.